E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay comentário aqui do Call of Duty 2, bora continuar a campanha agora, parte número 13 então, let's go, vamo que vamo aí, continuar esse jogo épico, acho que é o começo da campanha americana agora né, que é isso mesmo, e a próxima missão. Cara, essas imagens da guerra é um bagulho surreal né mano, real né cara, os olhos do mundo estão em você, as esperanças e orações de liberdade de todos os lugares, marcham com você, em companhia com nossos alunos bravos e irmãos em armes em outras fronteiras, você vai trazer a destruição da máquina de guerra alemã, a eliminação da tiranha nazi sobre os opressivos da Europa, e segurança para nós nos nossos alunos em um mundo, seu trabalho não é um fácil, seu inimigo é bem-vindo, bem-vindo, e bem-vindo, ele vai trabalhar savagely, mas este é o ano 1944, Estamos lá no Japão, não é enfim... E isso, nós vamos falar? Então, práос Não tem nem pó dessa mina mais, velho. Os homens do mundo livres estão passando juntos para o vítima. Com uma âncora no meio? Será que dá para carregar? Vamos pôr aqui, ó. Isso, ó. E é aqui, mano. Rádio e Ned, mano. Você quer sofrer mesmo, né, cara? Vamos ver de novo. Porra, que interessante, mano. Eu nunca tinha percebido isso. Deixa eu ver se eu não vi coisa a mais. Brother in the arms. Irmãos de guerra. De guerra ou de armas? É a devastação de nazi tyranny sobre os opressivos de Europa. E a segurança para nós mesmos em um mundo livre. A sua tarefa não será uma fácil. A sua inimiga é bem treinada, bem equipado e batalha. Ele vai lutar savagely. Mas este é o ano de 1944. O que aconteceu desde os triunfos nazis de 1940, 1941. As Nações Unidas têm infligado sobre os alemães grandes defeitos. Em uma batalha aberta, homem a homem. A nossa ofensão de avião tem reduzido seriamente a sua força no ar e a sua capacidade de fazer a guerra na terra. A nossa fronte de casa nos deu uma superioresposta em armas e munições de guerra. E colocaram em nosso disposição grandes reservas de luta de luta. Os caras ali só não pulam o chinelo. Olha lá, a bandeira do Brasil. Cara, que interessante. Eu não sei se quando eu gravei... É... Eu gravei esse vídeo. Eu notei isso, cara. Bem interessante. Vamos lá. Cara, esse dia D, além de ser o começo de vários filmes... Né? É o começo de vários jogos de guerra, tá? Vários jogos. Vários jogos. Medal of Honor, Call of Duty. Os caras chegando na praia. Vamos lá. O que é o Tom Hatch junto ao resgate do soldado do Ar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bora, meus... Aqui morreu muita gente, hein, galera? Muita gente, mano, dessa praia. Muita gente, mano, dessa praia. O que tem que fazer aqui? Reagrupe com... Olha o cara, né? Peraí, peraí, peraí. Caramba, da onde eu tô tomando tiro, velho? Ah, tá, já cheguei. Boa. Cata... Toggle Rope! Preento de웠ar o Toggle Rope! Bebe de forma por fin, o que os Mas não é fator, mas podem te destruir? Mano, agora é uma chance de perder esse jogo, galera. Não temos uma chance de pegar os оружios, galera. Viver! Apenas! Vem aqui, galera! Imagina você chegar em um lugar desse, tomando bala e ter que subir essa muralha. E aí E aí E bem na manha do gato que o bagulho é louco E aí 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 Cara, essa missão é muito louca, muito bem bolada ela Mas toma um segundo ajudar mais aqui Eu acho Isso, é essa aqui, meruda A MP44, senhor Vou pegar essa daqui Vou pegar aqui pra tirar de longe, né? Puta, essa é o Sniper, mano Esses caras vão me atrapalhar, fica vendo O cara lá no fundo ele foi matar Engraçado, você viu a programação dos NPC, velho? Eles dão um passo pra direita, pra esquerda É, na esquerda dele Pra sair dos tiros e depois não tirar de você, mano Sai da frente, animal Ajuda nós aí Pessoal que tá assistindo aí, por favor, não esqueçam de clicar no like, comentar, compartilhar Pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal Tem um cara aqui do lado, mano Tem um cara aqui do lado, mano Tem um cara ali, cara Vamos lá, vamos lá Puxa, que estranho, não tem saída aqui? O que? Cara, que loucura, não tem saída. Ah, tá. Oh, oh, não dá pra saber, cara. Ah. Oh, 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 oh. É, agora vem a parte chata, velho. Não, eu não tô acreditando, cara. Não tô acreditando, velho. Não tô acreditando que voltou tudo isso, cara. Nossa. Nossa. Não tô acreditando, mano. Gente, eu não sou tanto pra nada, hein? O que é isso? 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 Nossa cara O que é isso? 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 Oh, 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 mano, o cara tá aqui já, velho Ah, mano, inacreditável, cara Inacreditável essas coisas, mano Nossa Tá aqui Mãe 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 Caraca, moleque Tá cobertura aí, mano Tá difícil o negócio, viu Nossa, cara Não, 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 não 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 Quase que eu morro, mano Parece que cada vez que eu morro eu volto fica mais difícil, mano Nossa, não tem menino, que doado Mas eu sei o que acontece, cada vez que eu morro Eu quero ir mais rápido Ela acaba tipo, né Errando, né Aqui na manhã não adianta fazer isso Aí aqui você não pode atirar porque eu estarei entrando nele Se você tirar neles Da sua família Caramba, incrivelmente essa MP40 O coice dela é o mais fraco que a Thompson, mano A Thompson tem 20 balas no pente E dá um coice danado, velho E dá um coice danado, velho Ah, não, cara Dá um coice danado, velho E dá um coice danado E dá um coice danado E aí Puta, ele veio pra cima Chega, né E aí Chega, né Essa eleição do controle não tem, não tem conquista, né? Ah, mano, caramba, cara. Mano, eu preciso de um pouco de sorte, cara, pra chegar na trincheira. Meu Deus do céu, mano. Caralho, cara. Olha, que jogo do caralho, mano. Aqui! O grão é a primeira vez que o sombra, não! Mas agora, vamos lá, 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 vamos lá! Olha! É uma barriga, se você não sabe, é uma mentira. Não, 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 não. Nossa, que estranho, né? Nossa, que estranho, né? Não, 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 não. Tá bom, não, 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 não. O ruim é chegar aqui no gachos de ponta. E aí Olha, ó Só atrapalha os caras Oh meu Deus Matou ou roubado? Não vamos nem perder tempo, vamos direto aqui, ó Ah, mano, é que eu tô te mandando agora? Ah, entendi, verdadeira Meu Deus do céu, mano Foda, cara Meu Deus do céu, mano Mano, eu vou morrer de novo aqui, cara Que inferno, mano Mano, eu vou morrer de novo aqui, cara Não dá, mano Eu não consigo chegar ali, velho É, rapaziada Vai, rapaziada Vai, rapaziada O cara me empurrou, mano Caralho, velho Ah, não dá, cara Não dá, velho Mano, eu tô ficando estressado nessa missão, cara Porra, quantos minutos eu tô nessa porra aqui, mano Meia hora, cara Aqui em cima, velho E não dá check point ali, cara Aí tem que voltar aqui tudo de novo, mano Que missão do caralho, velho Aí você fica com pressa, aí você mão de novo, mano Aí, ó Eu não consigo ver os inimigos Os caras tá tudo ali naquele cheiro Ninguém me ajuda a matar os caras E isso é um vinho do caralho, velho Não, 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 não Não, 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 não É, ó É Ó Ó Ó Meu Deus, tem que ter um lugar de um certo para a gente poder avançar ali, cara. Ah, será que eu tenho que matar o cara da metranca com um sniper, velho? Ah, será que eu tenho que matar? Ah, será que eu tenho que matar o cara da metranca? Ah, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Que inferno isso aqui, mano. Sem condições, cara. Sem condições. E lá vou eu... Lá vou eu correr de novo. Não, não. Vai, vai, mano Tem muita fumaça aqui, velho Caralho, era aqui mesmo Pegar a ponta da trincheira pra poder ir avançando Em paz Filho da mãe, prega ruim ou morre Vai matar os caras de longe também Porque senão eu tô lascado Que caramba, não tem esses caras, velho Meu Deus Não deu shakepunch ainda Essa bosta Caramba, cada shakepunch aqui é um milagre, né, cara Mas você viu ali que tem esquema pra passar? É a hora de reger Mano, mas como eu vou atirar nos caras que eu tô tomando tiro? Olha Olha Fala Fala Entra aí, mano Fala Muito Outra Miller, pegue-me com des Calamara assim lugarzinho assim ó tipo vila é de boa mano que tem lugar para você se escorar se esconder tá ligado até você se recuperar mano mas lá ali é onde é campo aberto mano e aí E aí o caramba tô passando do lado aqui ó nem sei como tô passando velho e aí 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 Stand down! Stand down! Stand down! Stand down! Move! 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 Como o jogo falou que ia usar Mas você pode usar pra poder Ir aonde tá os inimigos Caramba, essa missão parece Falf 23 Quase que eu morro ali numa Granada aleatória Ai, que bosta Mano, eu levantei uma roubada Apareceu na minha frente, cara Olha lá, ó É, isso é, mano Isso é, isso Isso é foda nos calcos do último antigo, mano E se você dar tiro no cara Você perde a missão Aí vai saber onde você volta Eita O lugar não é daqui, ó No fim das contas, eu tô usando a Tirei ali no meio do... Pô, tem um cara aqui, caralho Vou ficar com essa aqui Porque essa daqui, se for um tiro Se acertou, já era Graeburn, McCloskey, Ward, Carter Hold here and watch the road For German reinforcement Corporal Taylor, you're with me Let's get that roadblock set up Taylor, here they are We found the damn gods Get in there and fix it with your Granada thermica I'll keep an eye open for crash patrols I'll take the ones on this side Quando você ouve esse barulhinho Você pensa, né Acabou a missão, mano Só que não É, praticamente acabou, né Cara, como dá agonia essa movimentação lenta, né A granada cai e você tem que se movimentar assim E você morre na granada Vamos voltar lá Eu acho que é pra gente reagrupar Sarge, eu tenho seus portos com habilidades alemãs A habilidade alemãs A habilidade alemãs O CEO quer as empresas de E&F Para segurar os restos dos bunkers lá Taylor, Ward, Carter Vamos lá, mobba O resto de vocês ficam aqui e mantem essa rua Até o resto das empresas aparecem Zamba! Estou com mim! Vocês encontram essas armas? De verdade, nós temos Por que você acha que estamos de volta? Bom, nessa arma é o seguinte, mano Você acertou um tiro e já era Você também errou um tiro de frente Assim já era também Boa, rapaziada Vamos lá, seus portos O inimigo está por dentro Ok O inimigo está por dentro Eu não estou fugindo ali, falei O inimigo está por dentro Pensei Essa casa aqui está meio perigosa Meio perigosa Como a gente tem que subir para Nossa, não tem nenhuma janelinha Para a gente poder matar uns caras, velho Mano, a impressão é que eu tenho que jogar no console este jogo aqui é mais difícil, tá? Por causa do controle, mano No mouse é mais tranquilo, velho Olha o costume também, né? Mas e esse Call of Duty antigo em especial, mano? No controle É foda, mano Por isso que eu acho interessante Às vezes gravar esse tipo de série assim também Aí eu vou lá, coloco no hard E aí eu me foda todinho, velho Vamos avançando devagarzinho Caramba, essa missão não acaba, velho E aí eu vou lá, velho Eu vou lá, velho Aí eu vou lá, velho E aí eu vou lá, velho E aí eu vou lá, velho E aí eu vou lá, velho Puta, mano, o que que é pra fazer? Pro Bunker's Point 3, mano Essa missão é um sofrimento, hein, mano Tem um bunker aqui Bunker não A gente vai se burgues for o se fabulho Mas não todo mundo É mesmo, é assim Bunker não Eu vou cá E aí eu vou lá E aí Aí eu vou lá E aí Vamos só Aí eu vou lá E aí Ah Opa, entrei. Vai pra trás, cacete. Nossa, puta, que merda, cara. Nossa. Já foi. É um pra um, meu Deus. Eita. Troca de arma. Vou lá. Eu tenho uma, eu tenho uma! Eu tenho uma! Ah, no PC, se eu não me engano. Deixa eu ver. Tem uma opção. Ah, salve kit, mano. Olha só, cara. Tem que ser ligeiro. Por exemplo, aqui, ó. Se eu salvar aqui, eu acho que continua daqui, né? Eu acho que sim, mano. Tá vendo? Eu acho que eu fazia isso no PC. Você dá um salvamento manual em um ponto do jogo que você avançou, pra você não ter que ficar voltando no checkpoint, mano. Resumido, você cria seu próprio checkpoint. Mais. Cara, isso aqui tá com cheiro de última missão, mas eu acho que não é a última missão. Tá bem sofrida, mano, né? Aham. Cara, o que me, sabe o que que me estressa no jogo, mano? Nos, nos jogos... É ter que rejogar a mesma parte, mano. Eu odeio, mano. Eu odeio ficar rejogando a mesma parte. Não, não tem saída. Eu odeio ficar, mano. Cara, isso aí é forte, mano. Agora, você tá com React, mano? Aguentou a granadinha no toba? A porra, mano. O cara só virou e sabogou O que acontece nesse jogo Aqui, ó Aí eu vou explicar pra vocês A questão Do analógico Aqui, ó, tá vendo? Você vê que é do controle, mano Esse analógico Nesses jogos antigos de guerra E não é tão preciso como os de hoje, mano Os de hoje, tudo bem, ok Mas esses jogos antigos, mano Eu percebo assim que às vezes ele passa Tá ligado? Da mira Que nem o que tá acontecendo comigo no Darkwatch, mano O Darkwatch também tá a mesma coisa, cara E olha que aqui eu tô jogando o jogo original, tá? Darkwatch eu tô jogando PS2, mano Mas o controle é o mesmo Isso daí não interfere, né? O que eu tô querendo dizer é o controle Usar o controle mesmo No Darkwatch eu tô usando um controle de 360 Mas a gente percebe que é o Aqui É a mesma coisa, mano Agora ficou Puta, eu fiz isso, cara Eu fiz isso, velho E ainda apareceu um cara ali Não sei da onde, mano Caramba, esse vídeo aqui Tá ficando longo, hein O pessoal que tava esperando o vídeo do Call of Duty Não te toma Puxa Puxa Não sei da onde apareceu esse cara, velho Na boa Não sei da onde apareceu Ó, por exemplo Se eu quisesse criar um checkpoint aqui, ó Exemplo Vai Salva Salvando Resumo Ah, não tem jeito, cara Não tem jeito Ele volta ali atrás, mano Que bosta, velho No PC não No PC se você der um salvamento Rápido Eu acho que ele volta dali mesmo Interessante É bom pra gente testar O cara aqui, mano Esse cara volta e tenta me matar depois Você dá um dia e ele brota, né Arte Beijo Podcast Beb Digou Programa sobre步, você tem um Vigando Não, tem um cara aqui do lado Nossa, agora eu caguei, mano Agora eu caguei Puta que pariu Mano, meti o cacete no cara, velho Rapaz Nossa, o cara bem, mano O cara bem aqui no escuro, velho A outra coisa que não tem nesse jogo Eu não sei se tem na versão do PC É você melhorar o brilho, ele é muito escuro, velho Ó, eu tô jogando aqui, tô vendo a tela da TV E a tela do monitor onde tá gravando Onde eu acompanho a imagem da gravação Ela tá até bem mais escura ainda, velho Quer dizer, o jogo pra mim ele já tá escuro Na gravação tá um pouco mais escuro ainda É, meus jovens, deixa eu ver aonde tá essa missão agora Resumo Chovendo, mano É isso aí, mano É isso aí Mais uma missão gravada Espero que vocês tenham gostado É, eu sei que tem muita gente que gosta de ver eu sofrendo nesses jogos, né E agora Reta final aqui Se eu não me engano, acho que são duas missões ainda pro final Reta final pra gente zerar O Call of Duty 2 E a gente vai ter mais sofrimento ainda Galera, um grande abraço Ó, não esquece de deixar o like, comentar, compartilhar Pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou!